E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana pra vocês. Galera, estou aqui no complexo dessa vez e vou estar mostrando pra trazer um glitch sensacional da gente estar pegando a tunagem do Avenger do amigo. Exatamente rapaziada, muito simples, muito fácil, basta prestar atenção aí que tudo vai dar certo. Primeiro rapaziada, o meu amigo Gino que vai estar me passando a tunagem do Avenger, ele tem que criar uma sessão por convite e estar me convidando. Ok? Aí sim, eu faço parte da sessão dele. Tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui, vocês podem ver aí no fundo, o meu Avenger não tem tunagem, não tem rodas, não tem absolutamente nada rapaziada. Presta atenção aí e vem comigo pra gente estar pegando essa tunagem que vai ser sensacional. Presta atenção, as minhas rodas são comuns, pinturas originais, enfim. Veio como eu comprei na loja rapaziada, ok? Vou mostrar aqui a parte do meu amigo Gino, exatamente, o português Gino, meu parceiro de sempre aí. Bom, assim que o Gino chegar aqui dentro, ele vai apertar touch, vai ali em gestão do complexo rapaziada, e vai estar me enviando um convite pra eu estar vindo para o complexo dele aqui, convidar para o complexo. E ele vai ficar aqui dentro, ele vai cancelar com bolinha essa tela aí, assim que ele mandar, vai ficar nessa outra, dar seta pra direita pra entrar no menu aqui rapaziada, do Avenger, da oficina, bolinha de novo pra cancelar, ok? Aí sim, aí ele vai ficar em cima aqui ó, sair do veículo, ele vai ficar bem aqui com o cursor em sair do veículo, tá? Enquanto isso, eu vou estar fazendo o processo de bugar lá no bunker, pra eu estar vindo restaurar aqui dentro do complexo dele, ok? É muito simples, muito fácil, tá? É só prestar atenção no tutorial aí, que vocês vão fazer rapidinho, rapaziada. Volto com vocês lá do bunker. Bom, já de volta aqui rapaziada, no bunker, uma coisa importantíssima que eu esqueci de mencionar. Apertem option aí, vamos estar vindo aqui no nosso mapa, tá? Deixa eu tirar essas missões aqui, tá? Vamos estar vindo aqui no mapa e a gente tem que olhar se não tem nenhum veículo nosso aí, tá ok? Não pode ter nenhum veículo pessoal aí na sessão, rapaziada. Então, vai fazendo uma inspeção aí, geral aí, e veja se não tem nenhum veículo aí. Bom, feito isso aqui rapaziada, o que nós vamos fazer? Vamos estar entrando lá dentro do nosso centro de operações móvel. Exatamente. Aqui dentro a gente vai ter que ter um afajo, ok? Vamos estar comprando um afajo e colocando aqui no nosso centro de operações móvel, rapaziada. Pode ser da loja, do motoclube, não importa. Tem que ter um afajo aí. Bom, o meu amigo Gino vai me enviar o convite, ele já me enviou. Presta atenção aqui, que eu vou descartar essa segunda mensagem. E vou ficar nessa tela aqui, rapaziada. Eu vou dar triângulo para caminhar sobre afajo, tá? Nessa segunda tela do convite, tá? Eu vou apertar triângulo aqui, rapaziada. Eu vou colocar em câmera lenta para vocês verem na hora. Ó, triângulo, na hora que ele passou a perna, eu aperto o X e R2, rapaziada. Nesse momento aqui, eu fico segurando o R2, até eu spawnar dentro do complexo do meu amigo. Exatamente. Muito simples e muito fácil. Bom, já estou aqui, rapaziada, no complexo do meu parceiro Gino. Presta atenção na tunagem do Avenger dele. É, estampa caveira, rapaziada. Exatamente. Que fantástico. É a tão sonhada estampa caveira que demorou para chegar aqui no Brasil, mas finalmente chegou. É, logo, logo, eu estarei fazendo live e passando para os inscritos aí, ok, rapaziada? Então, vai se inscrevendo aí no canal Capitão Caverna 74. Bom, eu vou caminhar até a porta do Avenger com triângulo, ok? E o meu amigo, o Gino, está na tela lá de sair do veículo. Eu aperto o triângulo para caminhar, eu toco na porta, o Gino sai. Nesse momento, eu aperto triângulo e X junto e começo a espalhar seta para a direita, rapaziada. Pressionando com força triângulo e X e seta para a direita. Aí vai me abrir o menu. Olha aí, eu tenho que fazer uma mudança rapidamente aqui, ó. Eu faço a mudança e vejam que eu já fui expulso de dentro da cabine. Pronto. O processo já está pronto, rapaziada. É muito simples, porém, teremos que ser bem hábil e bem ágil também. Bom, vou lá para fora para mim estar solicitando o meu Avenger. Vou me registrar como motoclube para eu pegar a minha MK2 e vou solicitar o Avenger, tá? Vou dar um corte aqui. Já estamos indo aqui, rapaziada. Presta atenção aí no Avenger do papai. Olha aí, que sinistro, rapaziada. Sensacional. Sensacional. Antes de tudo, quero mandar um forte abraço aqui para o Felipe Cruz. É, é os meus inscritos, rapaziada. Fieis, como sempre. O Nego Cristiano também. E o Forror Inter. Um abraço para vocês aí, rapaziada. Vocês que me dão força para sempre estar trazendo coisas novas e bacanas para vocês aí. Ok? Galera, presta atenção aí. Rodas psicodélicas e estampa de caveira. Já deu um corte aqui e já estou aqui no meu complexo, rapaziada. Presta atenção que sensacional é dessa estampa aí. Muito linda. Rapaziada, a minha ideia na PSN é simplesmente Capitão Caverna 74. É, vai adicionando aí que eu vou aceitar todo mundo. Logo, logo estarei trazendo lives incríveis. E numa dessa vou estar passando essa tunagem desse Avenger aqui para a galera aí. Ok, rapaziada? Então, já vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando com a rapaziada. Tá? Quero agradecer imensamente o meu parceiro Gino. O português Gino. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Fiquem com Deus.